Eu não saí pela pressão da CPI, eu deixei o cargo por questões pessoais. Pelos últimos acontecimentos da politização do assunto em relação à vacinação, eu decidi seguir os meus planos pessoais. Vossa senhoria diz que as atitudes do presidente da República prejudicam a campanha de vacinação contra a Covid-19. Eu, enquanto coordenadora do programa de vacinação, eu preciso de apoio que seja favorável à fala em relação à vacinação. Então, quando o líder da nação não fala favorável, a minha opinião pessoal é que isso pode trazer prejuízos. Existiram campanhas por parte do Ministério da Saúde e dos ministérios da Secretaria de Comunicação do governo. Elas podem ter existido, mas de forma muito discreta. Precisava ter campanha agressiva de divulgação da vacinação. É uma campanha com diferencial, uma situação nunca vivenciada no país. A senhora sabe esclarecer a motivação da Coronavac não constar no primeiro PNI apresentado pelo general Pazuello? A Coronavac é uma vacina que a gente queria que fosse introduzida desde o começo. Agora, a negociação era na Secretaria Executiva. Então, a gente dependia daquela conversa, daquela discussão. O que essa CPI está descobrindo é que não é gestão do senhor Eduardo Pazuello. Fora gestão Pazuello e Elcio Franco. Aliás, mais Elcio Franco do que Pazuello. Estão colocando na condição de investigado possíveis testemunhas para coagir no seu depoimento. Eu sou uma servidora pública federal. Eu acredito em vacinas. As vacinas, elas salvam vidas. Isso está mais do que comprovado. Esse tipo de tratamento que a doutora Francielle está recebendo deveria ser padrão nessa casa. A gente pode ser uma referência nesse momento de polarização extrema que existe no país. O caminho tem que ser o equilíbrio.